Eu gostei de me queimar nessa fogueira do amor Sou prisioneiro do teu calor Deixa esse fogo abrir dentro do meu coração Água pra mim, irmão Eu gostei de me queimar nessa fogueira do amor Sou prisioneiro do teu calor Deixa esse fogo abrir dentro do meu coração Água pra mim, irmão